Com os senhores, ele que é considerado um dos três melhores atores do Brasil, já viajou por aí com peças de teatro, já dirigiu até filme internacional, Jocamonteiro! E com vocês, ele que é considerado o cara mais gostoso de Macapá, mais bonito que Xanekini, mais famoso que aquele ator do 007, com vocês, o bonitão gostosão, Gio Nogueira! Vai, Gio! Vai, Gio Nogueira! 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 Vai, Gio Nogueira!